Fala aí pessoal, beleza? Eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Só que eu tô trazendo um vídeo rapidão aqui pra mostrar pra vocês um bagulho que eu fiz com o meu amigo Johan. E se vocês quiserem, tutorial, comenta aí se eu trago ou não. Que eu vou estar postando esse vídeo agora e de noite se eu ver se muita gente falou assim Ah que bacana, eu quero o tutorial. Eu farei um sistema bem mais compacto e simples desse bagulho aqui. Tipo eu não vi na internet, mas deve ter um igual ou então parecido com o meu. Então é o seguinte, vai ter dois botões. Esse botão aqui vai o que? Vai fazer com que o baú apareça. Você pode esconder as coisas lá e tal. E o segundo botão vai fazer com que o baú feche, esconda-se. É mais ou menos escondido. Depois eu vou tentar fazer um que esconda ele bem mais escondido, tá ligado? Dá pra ver os pistões aqui, mas depois eu vou fazer um mais compacto. Então aí aqui eu abro e vai mostrar o baú, esconde as coisas e tal. E aqui fecha o baú. Fecha não, esconde o baú. Mas então o vídeo foi esse pessoal. Se vocês quiserem que eu traga o tutorial, comenta aí que é nóis. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí